Batalha do Jog, o que vocês querem ver? Sank! Ainda é o futuro, a batalha... Sank! Parou, pequenininha! Começa que começa. Ei, 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 cê tá ligado, meu parceiro? Olha, eu sou pistaleiro, cê tá de cavaleira, só que cê não é cavaleiro. Cê tá ligado, mano? Quero ver mandando improvisado chegar e mandar esse legado. É cavaleiro, meu mano, na parada, é foda, sua prima safada dando uma cavalgada. Aí fica difícil, mano, vai se foder, quem nasceu pra chance de chaluc e nunca vai ser chaldrê. Cê tá ligado, mano? Olha só, eu vou rimando e eu não tô mandando rap na escola. Cê tá ligado? É cavaleiro, cê é broxa, isso aí não é o borra-botas, esse aí é o borra-broxa. Nada a ver, tá ligado, gato de botas, meu mano? Aqui no Procd, bagulho é muito doido, eu não ando de skate no papo. Você é gato, anda de quatro e bebe leite. Porra, eu ia falar isso. Cê tá ligado, mano? Vou mandando, parceiro, que eu te aniquilo. Cê tá ligado o que eu vou dizer. Travesti é o garfo de, tá fudido e hoje vai te comer. Nada a ver, meu mano, você apanha. Como isso com esse coco igual uma lasanha. Bagulho é muito doido no argumento. Cê ia falar o que eu falei, que esse coco não rouba pensamento. Cê tá ligado, olha só, você chacota. Com o crânio desse tamanho, você bota o capacete e o capacete que te bota. Agora eu vou mandar o papo reto, não previso. Quer gastar? Caralho, eu te aniquilo. Me tira, mano, na moral, sem caô, se fudeu. Cê foi colocar o capacete e o capacete correu. Aí fica difícil, meu parceiro, tranquilão. Capacete que te bota e bota no seu botão. Cê tá ligado? Não vai confundir minha mente. É capacete no cabelo, porque tem letra na minha mente. Agora eu vou mandando, você não entendeu, sal, pequenino, que esse cara já morreu. Me tira, mano, na moral, pega a visão menor. No máximo que tem aí é meio quilo de loló. Aí fica difícil, você cheira cocaína, enquanto eu vou comendo a sua prima. Ai, rapaziada, que eles piquem e vamos virar direto pro segundo round. Solta o beat, DJ Jack. Mas isso é roda cultural, batalha do tanque. O que vocês querem ver? Tanque! Mas isso é roda cultural, batalha do congue. O que vocês querem ver? Tanque! Ai, tô gastando, tô gastando. Mano, mano. Oi, tá ligado? A galera quer ver sangue. Faço freestyle, mano. Não aguenta um bang. Você se fudeu? Você quer sangue? Tu não é vampiro. Bora ver se aguenta uma dose do sangue, diz eu. Você tá ligado? Olha só, eu te aniquilense. É o Orochi. A sangue só gosta de sangue de virilha. Agora eu vou mandando papo reto sem tempo. Sai, pequenino, que tá rindo, mas já morreu. É o Orochi que tem no flip. Tá ligado? Tá, mano. Agora, tranquilão. É o Orochi que tem no flip. Você que curte isso, segura a alavanca enquanto aperta o botão. Você tá ligado, mano? Olha só, e não se esqueça. Esse cara vive no flip porque adora pegar na roleta. Agora eu vou falando e você entendeu. E é por isso que esse cara agora, mano, se fudeu. Nada a ver, meu mano. Você é escroto. Você quer falar de roleta porque você pega na roleta dos outros? Aí é muito difícil, mano. Na roda da rapaziada, a sua bunda dá uma roletada. Você tá ligado, valeu. Ô canela russa. Gosta da roleta, vai morrer na roleta russa. Agora eu vou falando pra você, tipo parquinho. Se fudeu que isso quer fogo, não parquim. Rolita russa, meu mano, no argumento. Foda a sua prima que é o meu rolamento. Vagulha muito doido, meu mano, é o rolamento. Você tá no meu pé, então, meu mano, só lamento. Você falou, sei lá, rolamento. E é por isso que esse cara falta um fermento. Você tá ligado, mano? É sem caô. Ela é alvo, sei lá, porra nenhuma. Você é amortecedor. Falta fermento, mano? Sem caô. É o fermento. Acabou porque você cheirou. Aí fica difícil, meu parceiro. Se fudeu. Você cheirou fermento e a sua testa cresceu. Você tá ligado, meu parceiro. É sem esquema. Você falou, quer por quê? Parceiro, não é esquema. Fiquei até sem falar, mas sem problema. Eu fumo pra esquecer todos os meus problemas. Que despeque, rapaziadinha. Terceira batalha da noite. Barulho, quem preferiu a rima do Pequenino? Barulho, quem preferiu a rima do Chaluc? Pequenino? Chaluc? Pequenino para a próxima fase.